Mas agora eu quero só atualizar pra você a informação sobre as tempestades na Espanha. Já são mais de 150 mortos e a imprensa espanhola descreve a situação como inundações do século. O Luca Bassani, nosso repórter lá na Europa, vai trazer as informações pra gente agora. Qual é a situação hoje, hein Luca? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro. A situação é ainda mais grave do que aquilo que nós atualizamos ontem, já que a Defesa Civil Espanhola atualizou o número de mortos para 158 pessoas. Além de outras, possivelmente centenas que estejam ainda desaparecidas ou ilhadas sem acesso à Defesa Civil, às suas famílias, para poderem ser resgatadas nessas que têm sido consideradas as inundações do século. O cenário, como a nossa audiência pela internet e a televisão conseguem ver, é muito parecido com o Rio Grande do Sul, onde as ruas cheias de lama, cheias de água, impossibilitam o trânsito de qualquer carro, de qualquer pessoa. Inclusive, Evandro, disseram que em oito horas choveu o que era esperado para um ano. Então, a gente consegue ter uma noção exatamente da proporção catastrófica dessas chuvas, que agora deram uma paralisada na região de Valência, onde tudo aconteceu, mas há um alerta para a região de Terragona, que fica na Catalunha, não muito distante de Valência, mas também a possibilidade de outras chuvas, inundações, tempestades pelo sudeste espanhol. Muitos moradores se mostram um pouco insatisfeitos da maneira como o governo de Pedro Sanches tem reagido a essa emergência e tantos outros preocupados, como vão fazer para recomeçar, não só após a perda de entes queridos, mas também recomeçar com as suas casas que foram perdidas, os seus negócios que foram afetados. Uma situação muito triste e que nós conseguimos traçar vários paralelos com a triste situação também que tivemos no Rio Grande do Sul mais cedo este ano. Obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Um ótimo trabalho para você. Vá atualizando para a gente aqui no nosso 3M.